A uê, meu pai é o Xossi! A uê, meu pai é o Xossi! A uê, meu pai é o Xossi! Dali e inserça pra te fumar. A uê, meu pai é o Xossi! Dali e inserça pra te fumar. Eu devo, meu devo, Música 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 Meu Divino Espírito Santo Que venha nos ajudar Meu Divino Espírito Santo Que venha nos ajudar Traz óbvio do Pai Eterno Jurema E Jurema Traz óbvio do Pai Eterno Jurema E Jurema Jesus nasceu Padeceu Padeceu e morreu na Ruanda Jesus nasceu Padeceu e morreu na Ruanda Quando Jesus na Ruanda Ressuscitou na Ruanda Foi que seus filhos de Umbanda Aqui chegou Quando Jesus na Ruanda Ressuscitou na Ruanda Foi que seus filhos de Umbanda Ressuscitou na Ruanda Música 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 De uma cama de espinhos Te desejo o leito dos anjos Se me olhares com maldade Te perdoo por seres fracas Se me entregas a força do mal Eu suprir por tua salvação Se queres me ver doente Rogo por tua saúde Se não és feliz com a minha felicidade Desejo que venças também Se mentalizes para que haja desunião em meu lar Desejo que tenhas um lar com paz Se desejas que meus filhos sofram Desejo que os teus não sofram Se desejas que meu lar seja desfeito Desejo que o teu seja eterno Se me desejas a morte Desejo que tenhas vida e saúde Se me desejas vir na justiça Desejo que nunca tenhas o julgamento Se desejas que eu sofra um acidente Desejo que nunca tenhas dor Se te incomoda a minha fé Desejo que saibas orar Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Rezo com fé a oração da fé Retirando tua mentalização negativa E pedindo com meu coração iluminado a sua salvação Deus Todo-Poderoso Criador do ser humano Se me criaste não haverá mal que me destrua Pois eu sou seu filho e tenho fé Nada fazendo contra os seus mandamentos Se o que eu tenho falo inveja os fracos Pois tu que me deste E só tu poderás me tirar Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Salve os caboclos Salve os caboclos O Aracassi Quando vem das matas Ele já nasce então uma cobra coral O Aracassi Quando vem das matas Ele já nasce então uma cobra coral Foi uma cobra coral Foi uma cobra coral Foi uma cobra coral Foi uma cobra coral Se o Aracassi Quando vem das matas Ele já nasce então uma cobra coral Seu Aracassi Quando vem das matas Ele já nasce então uma cobra coral Foi 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 uma cobra coral